Você lembra, lembra, daquele tempo eu tinha Estrelas nos olhos, um jeito de herói Era mais forte e veloz que qualquer mocinho de calcão Você lembra, lembra, eu costumava dar bem Mais de mil éguas pra poder buscar Flores de mar e o azul e os seus cabelos em feitar Água forte, cansei de perder Para não me crescer Como quisesse voar da manhã Com o lindo pó de sol Hoje não colho mais as flores de mar e o vençor Mas de nós, como os heróis E talvez eu esteja simplesmente Como um sapato velho Mas ainda sigo se você quiser Basta você me cansar Eu aqueço o frio dos seus pés Água da fonte, cansei de perder Para não me crescer Como quisesse voar da manhã Com o lindo pó de sol Hoje não colho mais as flores de mar e o vençor Mais de nós, como os heróis E talvez eu esteja simplesmente Como um sapato velho Mas ainda sigo se você quiser Basta você me cansar Eu aqueço o frio dos seus pés Talvez eu esteja simplesmente Como um sapato velho Mas ainda sigo se você quiser Basta você me cansar Que eu aqueço o frio dos seus pés Que eu aqueço o frio dos seus pés